Roberto Carlos na telinha, é isso mesmo, a gente assistiu o especial do Rei, é tradição todo fim de ano na Globo. E a gente foi lá viver esse momento lindo, outra vez, bicho. Vocês assistiram ao especial do Roberto Carlos mais uma vez, foi um show incrível. É claro que o video show veio aqui, ó, pra mostrar pra vocês tudo o que rolou nos bastidores. Dá uma olhada, ó. Legal. Galera toda marcou presença, viu? Hoje é uma noite especial, não é? Não, é muito especial, né? O Roberto, falando em Roberto Carlos, é sempre especial. Eu acho que todo ano a gente espera por isso, é de, ai, gente, você não vai. Aí quando não dá pra vir, a gente fica chateado, porque escutar o Roberto é muito bom, né? Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz, essa voz tamanha. O especial tem todo ano e a gente quer mesmo que tenha todo ano e a gente quer vir todo ano, não é isso, Patrícia? É isso aí, como se ele fosse inédito. É isso. Eu acho que você já deve até ter perdido as contas, não? Tava tentando lembrar aqui, tava tentando fazer os cálculos, mas acho que vou ficar devendo essa resposta pra você. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu não sei se a ideia era essa, mas que tá com uma sereia, lindíssima, está, viu? Preciso dizer, Edi. Obrigada. Feliz da vida, né? Tô ansiosa. Hoje, arrebentada a novela, presentão, não é? Presentão. O Rei foi um presentão na música, na personagem, na possibilidade de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. É exigência também, eu gosto muito. Falei, hoje eu vou dar uma de cantriz. Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei, eu se sorri O importante é que emoções Eu vivi Eu vivi Tô vivendo Eu acho que quando o artista chega nesse nível de cantar com o maior astro do Brasil O maior divo Ele é divo Aí eu acho que o artista zerou a cota Tá bom demais, tá maravilhoso E foi emoção, choro, alegria Chorou mesmo? Nossa, era um desejo da alma, do coração, um sonho Eu tava esperando um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom A brilha sempre volta Imaginando o sonho que a gente tinha na vida E Roberto é um perto, cara É um exemplo pro brasileiro Um exemplo da música Não é à toa que ele é o rei E ele é um cara maravilhoso Que a gente se divertiu juntos Que a gente falou juntos De brincadeiras, de besteiras juntos Foi incrível o nosso encontro, né Simone? Ele falou assim Gente, eu tô apaixonada por vocês duas Eu tô encantada, assim Eu quero ter vocês duas por perto pra vida inteira Uma pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver Mas que trisantão, hein? Podemos falar? Pro Roberto, tu disse? Pô, tô muito feliz de estar aqui Lindo, né? Imagino Você cresceu ouvindo também Roberto Carlos Faz parte, assim, da sua memória Eu acho que foi muito tido Cresceu ouvindo Roberto, né? Meus pais eram apaixonados Minha mãe tá aqui hoje Vai participar na plateia ali Deixa eu falar com o Roberto, por favor Ela é apaixonada por ele também Não é o primeiro especial Que você participa com o Rei Aliás, todo artista gosta de participar Você tá aqui pela terceira vez Isso Bom demais, não é? Adoro, adoro Porque o Roberto Carlos está na vida de todo mundo E na minha, desde sempre, né? Desde a minha adolescência e tal E o convite é sempre recebido com alegria, né? 1983 foi a primeira vez, certo? Meu bem querer E depois, 1996? Correnteza, claro Correnteza E esse ano, como é que foi a escolha da música? Então, ele escolheu Pétala O Roberto escolheu Pétala E eu escolhi As Curvas da Estrada de Santos Com a qual eu tenho uma relação milenar, né? Que foi desde a minha adolescência Foi uma das primeiras músicas, assim, que eu adorei Que eu aprendi do Roberto E aprendi a cantar e tudo E agora, na hora da escolha, eu não tive dúvida Fui nas curvas As curvas se acabam E na Estrada de Santos Eu não vou mais passar Não vou mais passar As curvas se acabam E na Estrada de Santos Eu não vou mais passar Olha momentos finais! Ai, eu estou forte e pronto É porque hoje é um dia especial Então merece uma produção Aliás, vamos mostrar, por favor, a Erika É para mostrar uma antes Vamos embora, vamos embora Aliás, tudo bem? Você está bem? Ótima Nossa, lindíssima Feliz Muito feliz de estar aqui Imagina O rei, né? Quem é que não quer cantar com ele? Você imaginau que um dia você ia estar aqui no especial dele? Sempre quis Sempre quis Ele é uma pessoa que é um referente na vida de todos nós E para mim, além de como pessoa, como artista, né? Muita coisa eu já ouvi crescendo em espanhol e português Porque minha mãe é brasileira Mas eu nasci, cresci na América Latina, no Panamá E ele era um ídolo É um ídolo lá Então cresci escutando a música dele É uma referência para mim também como compositora Ah, Roberto Carlos Roberto Carlos O rei, né? O rei O rei Casal, paixão Pois é, tem tudo a ver, né? As músicas românticas, os dois juntinhos aqui hoje Mãozinha dada, de branco Olha Quase uma moiva, né? É quase uma... é, quer dizer... Opa, opa, opa Pura de reportagem Calma, gente, calma Porque não houve o pedido, entendeu? Então ele gosta de falar esse tipo de coisa Mas... Tortas de climão Mentira Não é concreto Mas quem sabe hoje nos embalos de Roberto Carlos Quem sabe a gente ganhe uma rosa É verdade Olha Roberto, você sabe que a gente fica esperando essa época do ano chegar? Pra ver você cantando Pra ver no palco Pra ver novas parcerias É um compromisso já agendado no nosso caderninho Acho que no seu também, não é? Com certeza Com certeza Que é um trabalho, né? Delicado E feito com muito cuidado Agora, você trouxe aí Artistas de diferentes tribos A intenção sempre do mês pessoal É fazer um número bonito com os convidados Nessa época do ano Geralmente as pessoas fazem Um balanço dos meses De tudo que aconteceu Como é que foi 2017 pro Roberto Carlos? Foi muito bom Muitas coisas aconteceram Um dueto com a Jennifer Lopez Que foi também uma honra muito grande pra mim Fazer um dueto com a J-Lo E logo em seguida Uma música na novela da Glória Pérez Entende? O personagem da Isval Verde na sereia Enfim Foi um ano realmente muito bom pra mim E que o de 2018 seja melhor ainda Não é isso? Que seja sempre muito bom E puxa, né? É maravilha Vamos continuar pensando positivo É isso Feliz ano novo pra todo mundo Eu termino meu ano muito bem Queria dizer pra vocês Depois de hoje Acho que eu vou até entrar de férias Sabia? Eu também Você vai? Vamos conversar sobre isso É isso aí Obrigada Feliz ano novo pra todos também Muitas felicidades Muitas alegrias Muita saúde pra todos Deus abençoe a todos É você Deus te abençoe Tudo bem Obrigado, meu amor Prazer Viu Amade Vamos lá